Vamos ter essa sede, o santo é uma indescrição E a nossa sede é uma beleza, que é a natureza E o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo O mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo O mundo, 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 o mundo O mundo, 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 o mundo O mundo, 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 o mundo O mundo, 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 o mundo